Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu estou iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quarta-feira, eu já trabalhei no salão. Agora são exatamente três horas da tarde. Estou indo pra Jundiaí pra comprar algumas coisas aqui, repor algumas coisas no meu salão. E eu vou iniciar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Vou passar na oficina também. Então espero muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, meus amores. Bora lá comigo! É uma realidade que o papai foi comprar uma pilha do controle, comprou uma banana e comprou o que eu queria, que era o meu salgadinho e meu sopinho de mexerica. Que delícia, né, Ana? Ela tá ajudando a mamãe. Tomei um remédio aqui, gente, porque... Não sei, parece que caiu a pressão. Esse negócio, gente, parece remédio, mas ele faz a dor passar, porque é açúcar e laranja. É mexerica. Isso mesmo. Passei na oficina, gente, peguei o maridão. Então, nós passamos aqui no varejão que tem aqui na Várzea e compramos umas coisinhas que tava precisando lá pra casa, a banana, mas era a banana mesmo, que as meninas tava querendo, né? E quando chegar em casa, eu mostro pra vocês as comprinhas que eu fiz lá pro salão, tá? Se der, eu vou mostrando aqui no carro mesmo, daqui a pouquinho. Deixa só o marido vir, que ele foi pegar uma pilha pro controle do portão de casa e um controle pra televisão de lá de casa também. Tá bom? Ele tinha que colocar a fita, a Miriam tava escondendo a fita só pra colocar no controle de trás, porque tava quebrando o controle. É? Tinha que colocar a pilha. Amores, dia seguinte por aqui, gente. Falei que eu ia mostrar as comprinhas ontem que eu fiz. Acabou que eu não mostrei, gente, por quê? Ontem eu cheguei muito ruim. Eu falei pra vocês que eu tinha tomado um remédio, né? Eu tomei um remedinho e esse remédio me deu sono. E eu tava com muita dor no corpo, gente. Vocês não têm noção. Aí, ontem tinha ensaio e eu não fui. Porque durante a manhã, quem me acompanha lá no Instagram viu que eu coloquei, né? Que eu tava bem. Eu tava super bem ontem, gente. Trabalhei no salão e tudo. Mas a tarde, gente... Meu Deus do céu. Me deu uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Nariz trancou. Fiquei daquele jeito. Aí, o que que aconteceu? Cheguei em casa, tomei um remédio... Eu já tinha tomado um remédio, né? Cheguei em casa, o marido fez um chá pra mim que ele comprou. E eu tomei e eu dormi, gente. Eu acordei, era sete horas da noite. E ia acabar que eu não gravei mais nada pra vocês. Aí, eu levantei e fui lavar a louça. Porque o pessoal foi esquentar a comida, fazer alguma coisa pra comer. E a pia tava daquele jeito, né? Aí, eu fui, lavei a louça, fiz as coisinhas que eu tinha que fazer. Tomei um banho, fui dormir cedo ontem também, gente. Já tinha vídeo editado pra hoje. Aí, eu deixei, né? Lá rolando e fui dormir cedo. Ontem, pensa. Fui dormir mesmo e... Sabe? Daquele jeito. Hoje de manhã, acordei. Eu nem fui pra academia, gente. Porque eu não tô muito legal, 100%, pra tá indo pra academia, né? Então, eu não fui pra academia. E o marido até falou pra mim. Não vai pra academia, amor. Porque do jeito que você tá, o pessoal lá também ficou com Covid. O pessoal teve gripe muito forte. Então, acabar que essa semana, eu falhei na academia. Eu não consegui ir, porque eu não fiquei boa, né? Mas eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Eu levantei hoje de manhã, dei um banho na Ana. Fiz um penteado nela, levei ela pra escola. Agora, de manhã também, a Mirella já levantou, tomou um banho. Porque ontem ficou tudo despercebido. A Mirella só tomou banho pra ir pra escola. Então, agora elas acordaram, já acordaram, já foram tomar banho, né? E eu fiz um penteado na Ana e fiz um na Mirelinha agora também, tá? E daqui a pouco ela desce, aí eu já mostro pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui as comprinhas que eu fiz lá na Sirena. Lá em Jundiaí, pra quem não conhece, quem for da região lá de Jundiaí. É, pra saber que lá vende produtinhos de salão de cabeleireiro, tá? Eu fui lá, ó, peguei um pacotinho desse daqui de capa pra química, que eu uso mais pra tintura, pra progressiva, cabelo longo. Eu uso essa descartável aqui, gente. Foi R$23,00, tá? Peguei também presilhas, ó, que eu tava precisando aqui pro salão. Eu gosto de pegar pretinha, eu tinha bastante colorida aqui. Então, eu peguei pretinha, que a pretinha é básica, você coloca no cabelo, não fica aquela fantasia toda no cabelo, né? Peguei também, gente, que eu tava precisando, shampoo, ó. Eu uso esse shampoo aqui, né? Não peguei muito também, não, porque vocês sabem, eu trabalho bem aqui no salão, mas não tanto assim como eu gostaria, né? Mas, enfim. Peguei uma progressiva dessa da Choque, ó, da Ozono, que essa daqui é com formol. É pra cabelos mais rígidos, né? Que eu falo, né? Cabelos mais enrolados. Cabelos que a pessoa quer que dure mais a progressiva, né? Aí, a progressiva sem formol, eu pego de um outro fornecedor e, às vezes, eu pego no Mercado Livre também, tá? Peguei também um pente. Deixa eu pegar aqui pra eu mostrar. Peguei esse pente aqui, ó, de corte. Eu deixei aqui já porque eu tava fazendo o penteado na Mirelinha, tá? Eu vou guardar aqui as coisinhas. Foi só isso mesmo que eu fui lá ontem em Jundiaí buscar, que eu tava precisando de urgência, tá? E eu sempre vou lá, gente, ó, na Sirena. Sirena Cosmético. Eu gosto bastante desse, das coisinhas de lá da Sirena, tá? E, ah, já já eu mostro o cabelinho da Mirela que eu fiz aqui, tá bom? Agora eu vou subir, gente. Vou tomar um café porque eu tô morrendo de fome, ainda não tomei café. Eu levei a Mirela na escola, a Ana na escola, voltei e fui... A Mirela foi tomar banho, eu fui pentear o cabelinho dela e passou as horinhas. E agora sim eu vou tomar um cafezinho mais reforçado que eu tô morrendo de fome, tá? Então bora lá subir comigo. Ó, gente, que linda que ela tá. Acordou, foi tomar um banhinho, né, Mi? Sim. Eu não tomei banho ontem. Tomou banho só pra ir pra escola ontem, né? Ai, que lindinha que ela tá, ó. Mamãe já desceu, já arrumou o cabelinho dela, ó. Aí já fica pronta pra ir pra escola. Depois é só... Só trocar de... Só trocar de roupa depois. Né? Sim. Tá linda, maravilhosa. Gostou? Gosto. Sim. Então tá bom. Gente, ó, hoje eu vou comer aqui um pãozinho com ovo e amassadinho na chapa. Esse negócio preto no meu dedo aqui é tinta, tá? Que eu pintei o cabelo da cliente ontem, de duas clientes. Ó, que delícia, gente. Pãozinho com ovo. Hum, maravilhoso, né? Que delícia. Eu tomar um café aqui, gente, pra mim colocar roupa na máquina pra lavar, tá? Gente, já tô aqui na minha lavanderinha, já coloquei roupinha pra lavar. Agora eu vou estender umas roupas que eu tenho aqui, ó. Ó aqui. Tudo roupa lavada, gente. Eu coloquei ontem à noite pra lavar aqui. Que é em dredom, lençol, as coisas de roupa de cama lá do meu filho. Coloquei já tudo pra lavar. Agora eu vou estender, vou recolher umas roupinhas que tem ali também. E já coloquei roupa também aqui na máquina, tá? Então amanhã é sexta-feira, amanhã já vai estar mais ou menos pronto a parte das roupas, tá? Graças a Deus. Ah, gente, e voltando lá pras coisas do meu salão. Muitas pessoas acham que eu fechei o meu salão por conta do vídeo que eu fiz, que eu deixei passando aqui. Mas, na verdade, a pessoa não assistiu o vídeo todo, né? Porque no vídeo eu falo que eu só vou atender com hora marcada, né? Então por isso que eu tirei a placa do meu salão. Mas as pessoas não assistem o vídeo inteiro e acham que simplesmente a gente fechou o salão. E eu não fechei o meu salão, tá, gente? Foi tipo um mal entendido, né? Porque as pessoas acharam que eu fechei o salão. Né? Mas não fechei. Né? Eu coloquei que eu tirei a placa do salão. Né? E eu falei pra vocês também que eu ia trabalhar com meu esposo. Porém, gente, por enquanto eu não consigo. Porque a Ana estuda de manhã, a Mirela estuda à tarde. Eu não consegui ninguém pra ficar com as meninas pra mim. Né? É bem complicado isso, essa questão. E eu tô trabalhando assim. Tô resolvendo algumas coisas pra ele a longa distância, né? Queria estar mais perto pra poder resolver as coisas lá pra ele. Mas infelizmente, enquanto as meninas estiverem assim nesses horários, eu não consigo sair daqui. Principalmente porque eu não tenho uma rede de apoio. Não tenho ninguém aqui pra poder falar. Ah, fica com ela, tá o horário pra mim e tal. Né? Então, tá meio complicado pra mim, gente. Bem complicadinho mesmo. Então, por isso, eu tô pegando um pouquinho mais firme aqui no meu salão. Tô começando a divulgar mais o meu salão pra mim trabalhar também aqui no meu salão, tá? Então, tô de volta no salão. Vou trabalhar. Tava bem indecisa porque eu queria ir trabalhar com meu esposo. Mas algumas coisas eu tô resolvendo daqui e o salão não pode ficar parado, né? Meu salão tá aí e eu tenho todas as coisas. Eu não posso deixar ele parado também, né? E é isso, meus amores. Só pra esclarecer porque teve muita gente que entendeu que eu tinha fechado o salão. E, na verdade, eu nunca fechei o salão, gente. Simplesmente eu coloquei que eu ia ter ele decorado e marcado. Mas teve muita gente que não assistiu o vídeo até o final, então perdeu essa parte que eu falei isso, né? Mas, enfim, é isso. E agora eu vou estender as roupas e aí eu vou recolher umas roupas que tem ali e vou cuidar das outras coisas também, tá? Gente, ó, dei um grau aqui no quarto das meninas. Dei uma organizadinha aqui, ó, no guarda-roupa delas que tava toda amontoada aqui, minha gente. E agora eu vou correr lá buscar a dona Ana, né? A Mirelinha já tá pronta pra ir pra escola, mas ela só vai subir comigo agora pra buscar a Ana. Bora lá. Já peguei a Aninha na escola, né, Ana? Sim, e eu tô cuidando da Ana. A Ana sai 11h20, gente. Eu tô cuidando da Maria Alice, que é a mãe da Mirela, porque ela tá doentinha. Ela tem um peixinho vermelho. Ai, essa Ana é demais. Gente, ó, tô fritando um alho aqui. Vou fazer um estrogonofe aqui pra nós alçar. Bem rapidão. Já fiz um arroz, ó, fresquinho. E vou fazer aqui um estrogonofe. Eu gosto de refogar bem o franguinho aqui, ó, com alho. Aí eu vou colocar o salzinho. Vou colocar um aginomoto aqui pra dar um saborzinho. Estrogonofe não tem erro, né, gente? É muito simples, né, de fazer. Só que a diferença aqui desse estrogonofe é que eu vou colocar milho, tá, gente? Que eu amo. Então, eu vou deixar ele refogar, fritar. E aí eu venho com o creme de leite, com a mostarda, com o ketchup e o milho, tá bom? Gente, eu machuquei no bracinho, não sei de onde que foi. Porque já faz muito tempo, por isso que tá roxinho. Você machucou o bracinho? Eu não sei. E sua boquinha tá roxa por quê? Porque eu tomei suco. Suco de uva. Suco de uva, gata? Ai, que gatinha linda da mamãe. Mas tá linda com essa boquinha roxa. É pra abrir esse copinho aqui. Foi? Que é da mamãe de cafeceira. É linda. Oi, gente, ó. Tá ficando prontinho aqui, ó. Nosso estrogonofe. Coloquei o molho. Coloquei o ketchup, a mostarda e o milho, tá? E o arrozinho aqui, fresquinho. Vou pôr meu pratinho, o pratinho da Ana pra gente almoçar. A Mirelinha já comeu o que tinha aqui. Já esquentou. Fritamos um ovo. E ela acabou de ir pra escola, tá? Que Deus abençoe nosso alimento. Gente, tomei um banho. Passou uma eternidade, gente. Tomei um banho, lavei meu cabelo, sequei, escovei, né? Pra mim poder ir pro culto hoje. E vou ficar por esses dias aqui um pouquinho meio off, tá, gente? Tem coisas que tá acontecendo e eu tô bem chateada com umas coisas. E nem tudo a gente pode ficar expondo, né? Mas eu creio que o Senhor é aquele que dá vitória. Já chorei, né? Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? E segunda-feira eu volto com mais vídeos aqui pra vocês. Se assim Deus permitir, tá bom? Orem, né? As pessoas que gostam de nós, né? Orem por nós, pela minha família, tá? E eu creio que em breve tudo vai tá bem, tudo vai tá resolvido, né? E o Senhor vai colocar as coisas no lugar, né? Tem luta que a gente passa, que é só a gente mesmo. Ninguém vai passar por nós, né? Não tem como a gente não se entristecer com as coisas que tá acontecendo. Mas não é coisa que diz respeito só a mim, né? Então, tem coisas que a gente tem que ir levando, né? Entregando na mão de Deus e é o que eu vou fazer. Se eu ficar sumidinha aqui, vocês já irão saber que a gente tá resolvendo algumas coisas aqui. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curto, mas é necessário, né? Falar um pouco sobre isso, abrir um pouco, tá? Deus abençoe. Um beijo. A paz de Deus a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Tchau!